Neste momento, suspendo a sessão para uso da tribuna para a manifestação externa. Concedo a palavra ao senhor Ricardo Alexandre Correia Bueno, secretário de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social do Mato Grosso do Sul, sintese referente ao projeto de lei de interesse da categoria. Informo o senhor Bueno que ele dispõe de 15 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kemp, que solicitou a fala para que a categoria possa se expressar nessa casa. Eu gostaria de fazer essa fala, eu anotei alguns pontos aqui, fazendo uma pergunta aos senhores deputados. Infelizmente, alguns saíram, mas espero que nos seus gabinetes estejam com a TV Assembleia ligada e nos ouvindo. É uma pergunta, deputado Paulo Corrêa, deputado Gerson Caro, presidente. Quem nunca passou pela mão da enfermagem? Mesmo que a pessoa no nosso estado que tem uma particularidade tenha nascido lá dentro do Pantanal, na mão de uma parteira que não é, às vezes, profissional de enfermagem, só tem o conhecimento lá dentro do Pantanal, mas dificilmente alguém no Brasil nunca tomou pelo menos uma vacina, que é um estado, um país que é recordista mundial em vacina. E quem faz essa vacina é a enfermagem. Então, alguém passou por essa enfermagem, nem que seja muitas vezes na hora do seu óbito. A gente só pensa no nascimento, e no nascimento muitas vezes só se lembra do médico. Mas na hora que você acaba de nascer, muitas vezes fala assim, quem deu o primeiro banho? O pai ou a mãe? Mentira! Quem deu o primeiro banho, deputado Pedro Oceano? Foi um técnico ou um enfermeiro ou um auxiliar. Vocês podem ter certeza disso. Todas as profissões dentro de um hospital convergem para a enfermagem. É feito alimentação, seja parenteral, enteral, ou uma alimentação vioral. Quando o paciente não consegue comer, nós auxiliamos. O médico prescreve, nós administramos. O medicamento vem da farmácia, nós administramos. Tudo passa pela enfermagem. Deputado Zeca, acabou de ficar internado. E aí, deputado, eu vi o senhor até reconhecendo tudo o que aconteceu. O senhor elogiou a todos. Mas a maioria, quando fica internado, de quem que ele lembra? Do médico. E aí ele fala, o doutor fulano cuidou de mim. Mas não lembra o nome do auxiliar, do técnico, do enfermeiro. Que esse está ao lado 24 horas por dia. Esse nunca é lembrado. Mas, eu vou fazer uma linha histórica. A partir de março de 2020, Covid-19. E aí tem uma música que marcou a vida de muitos. E eu acho que essa vida, quando a pessoa, ah, a música tal marcou minha vida. Não, tem uma música que marcou o mundo. Pelo menos para nós brasileiros. Sabe aquela música do Raul Seixas? O dia que a terra parou. A saúde, não. Nem um dia. Nem um dia a saúde parou. Funcionários de férias. Um decreto estadual cancelou todas as férias e voltamos a trabalhar. Férias canceladas. Pacote de férias perdidos. Voltamos a trabalhar. Éramos heróis. Tudo fechado. Sem ônibus. Como ir trabalhar? Até trabalhar, não conseguíamos. O senhor era presidente dessa casa. Pagão para trabalhar. Bem isso. A enfermagem foi a linha de frente para enfrentar o desconhecido. Todo mundo com medo em casa. E fomos para a linha de frente. EPIs improvisados, porque não sabíamos o que usar. As entidades se juntaram, doação da população, doação das entidades. Estava conversando com o enfermeiro Douglas aqui. E aí começamos, para vocês terem ideia, na Sol da MAC, comprar material improvisado, porque é o que tínhamos. Não tinha material no mundo e a gente comprava material de soldador, correndo atrás de fazer máscara de TNT, que a gente precisava. Fizemos capote de lona de fazer sofá para enfrentar essa pandemia. Enquanto todos estavam trancados em casa, fazendo fila em supermercado. Perdemos vários companheiros. E íamos para a linha de frente com medo de não voltar e muitos não voltaram, porque chegava lá, fazia o teste, falava, está com Covid interna. E aí não voltou para casa. Não voltou mesmo, porque não podia ter visita. Tem companheiros nossos, como a gente perdeu o Val, que a esposa dele, que é técnica nossa, ele não voltou para ver os filhos. Ficou internado e faleceu. Vários. Mas nós enfrentamos desgaste, exaustão. Várias reportagens vocês viram. Todos em home office. E nós nas trincheiras. Reportagens, fantástico, e tudo acontecendo. A vacina chega. Ficamos aqui no Estado, à frente da vacinação, por vários meses. Por quê? Quem estava à frente da vacinação? A enfermagem. Nem sei se a Sandra está aqui, que acho que a Sandra deve ter sido que fez a primeira vacina do Estado. A primeira vacina do Estado foi feita no Hospital Regional, por pessoal do CRI, que é um centro referência em vacina. Isso foi visto de perto, pelo governador Riedel e pelo secretário-geral do Rezende, porque eles estavam à frente do prosseguir. Quantas vezes esse Estado foi notícia nacional, porque nós éramos exemplo no combate ao Covid. Os números nossos de vacinação eram exemplo. Por quê? Era por causa do administrador só? Não, a enfermagem estava à frente no combate, na vacinação, jogando vacina no braço de todos vocês, de toda a população que está me assistindo pela TV Assembleia. Após o início do retorno, novas formas de trabalho. E ali é uma delas, a deputada Gleice, que eu tenho que agradecer quando um projeto entrou nessa casa que a gente está discutindo aqui hoje e a deputada nos avisou. Então, hoje tem formas de trabalho híbrida, deputado Coronel Davi, que vocês podem conseguir trabalhar à distância e não só aqui. Várias carreiras fazem isso hoje. Trabalha home, se dois, três dias, home office, dois, três dias, depois vem para o trabalho, economia para o patrão. Nós nunca faremos isso. Porque nós temos que cuidar o paciente. Então, todos os dias que está na nossa carga horária, nós temos que ir cuidar o paciente, temos contato com esse paciente. Todos os dias estaremos lá. Nossa profissão não vai mudar. A pandemia não mudou nossa profissão na questão de carga horária. na questão de novas formas de trabalho. Aí, não porque o patronal mudou, deputada Mara. Não. agora eu vou ser bom com o trabalhador. Na verdade, foi uma sensibilização nacional, porque a nossa briga é de mais de 30 anos e sempre ela foi travada a nível nacional. Quantas vezes alguns companheiros aqui, a gente enfrentou 16 horas de viagem à Brasília, chegava lá, tirava de pauta. na esperança que a votar tirava de pauta e a gente não conseguia votar. Aí decidiram por maioria esmagadora que se passa o piso. Aí o STF decide barrar. E aí, qual que era a desculpa, deputado Paulo Correia? Para você ver, como que é a incoerência das coisas? O STF decide legislar, que é o que a gente veio hoje aqui e temos conversado com a deputada Mara, deputado Júnior Mó, que tem nos apoiado, nos apoiou numa agenda para que a gente consiga que essa casa não faça o mesmo, que essa casa nos apoie, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. O STF começa a legislar e fala assim, mas espera aí, não tem dinheiro para os municípios e estados pagarem o piso. Aí os deputados federais, com apoio esmagador também dos deputados federais aqui desse estado, autorizam um remanejamento no orçamento federal. Foi feito. Passou um período agora este ano, cria-se uma portaria ministerial que disponibiliza esse dinheiro até 2031. O que é necessário fazer? Muito obrigado. O governo estadual alimenta o site do Ministério da Saúde, no Fundo Nacional de Saúde, e fala, eu preciso de tantos para atingir o piso. Foi feito de uma maneira, não sei de que maneira foi feito, que disponibilizou para o Estado nove parcelas de 1 milhão e 104. Não é suficiente. O impacto que o Estado fala que está fazendo uma hora, fala que não fez, a gente sabe qual que é, que realmente ele foi feito, a gente tem informação, é de 2,3 milhão. Mas foi aberto um espaço para se fazer de novo até dia 29, agora, que é o apoio que a gente precisa que a Casa fale para o Estado. Faça essa atualização, porque o dinheiro vai ser disponibilizado pelo governo federal. já falei com o secretário Maurício, disse que iria fazer. A gente espera que realmente faça. Porque fazendo isso, o dinheiro vem do governo federal até 2031. O problema seria resolvido dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Porque o governo alega que nosso piso, Zeca, já teoricamente estaria contemplado. Porque o base do nível superior nosso, que seria o enfermeiro, ele está em 2,4 milhão hoje, com um reajuste de 5% que a gente teve. E aí ele quer somar um adicional de função de uma lei de 2002, de quando o deputado Zeca ainda era governador, que diz que o nosso adicional de função é por dedicação exclusiva. Mas, espera aí, durante esse período todo, quando eu entro no Estado, eu tenho que assinar que eu não tenho outro vínculo. Foi o que todo mundo respondeu no censo agora, que acabou de fazer esse mês. Então, eu falo, eu não tenho outro vínculo. Agora, no momento que eu entrego um parecer do meu jurídico para o Estado, falando que a defesa para que se aplique o meu piso no base, é justamente esse artigo da minha lei, vem para essa casa uma mudança nesse artigo, que tira a palavra dedicação exclusiva. Aí, tudo que fica de restante no arquivo ou no artigo, fica como se fosse de subsídio. Então, aí o governo poderia, na hora da discussão, juntar na somatória para falar que a gente recebe esse piso. Por isso, eu vim, conversei com alguns deputados e é inadmissível. E a gente pediu aos deputados que estão na Constituição de Comissão de Justiça que nós acompanhassem e pedissem a supressão. A promessa é que virá para os senhores para que se faça, o deputado Amara está falando que já veio, que faça a supressão disso. E aí, avançando, mais um minutinho, avançando para cima disso, porque nós não podemos passar de heróis em Mato Grosso do Sul para vilões do Estado. Mesmo que não tivesse o dinheiro federal, não é R$ 2,3 de impacto na Folha que vai quebrar esse Estado. Isso não é possível. E aí, deputado, só para encerrar, só para encerrar, o que é que a gente precisa? Que tire daqui um apoio dos senhores, porque eu sei o peso que tem essa casa, que saia uma comissão do sindicato, da saúde, da SAD, já que a lei tem que vir da governadoria, que é do executivo, e da mesa aqui da casa, seja da comissão de saúde, seja da comissão de legislação, fazer um grupo, realmente, que a gente discuta de que maneira aplicar isso. Por quê? Nós ficamos lá, fazer a manifestação, o sindicato manda um ofício, aí fala, estou fazendo um estudo e a gente não consegue visualizar isso. E eu tenho certeza que se vocês decidirem que crie-se um grupo para vocês, eles vão dar uma resposta e aí a gente vai agradecer. Porque, se não, a categoria está decidida. Tinha uma greve nacional marcada para o dia 29. E se nós não avançarmos, a ideia é partir para uma greve do hospital regional. Muito obrigado. Muito obrigado. O que a gente quer, principalmente, é abrir o diálogo com o governo. Porque, até hoje, a gente está tendo diálogo só através do ofício. Fomos recebidos pelo secretário Caravina, mas fica nisso. Estamos fazendo estudo, estamos aguardando o parecer da PGE. O parecer da PGE, para nós, foi eles ter enviado um projeto para cá, tirando o que era a nossa defesa. Então, a gente precisa que seja feita a supressão, como eles falaram que faria, mas a gente não viu nada, ninguém passa nada para a gente, e que seja criado um grupo para que realmente tenha transparência. A gente olhe, ó, é isso que é possível fazer e aplique o piso realmente para a enfermagem. só deixei de falar, pessoal. Nós queremos registrar, encerrando a fala do Ricardo Alexandre Correia Bueno, que é do Sindicato dos Trabalhadores, que só o registro de que essa casa já deu demonstrações exaustivas de que é a Casa da Democracia, que recebe as demandas, e o fato dele estar falando aqui já é uma demonstração a pedido do deputado Pedro Kemp, aprovada por essa casa, de que aqui é a Casa da Democracia, onde a gente encaminha os pleitos com responsabilidade, e não vai faltar ao pleito dessa categoria tão importante para o Mato Grosso do Sul. Está reaberta a sessão com a palavra da deputada Mara Caseiro. Bem, primeiro eu quero parabenizar Bueno e toda a categoria pela luta e pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia. Aqui está a enfermeira Cida, em nome da enfermeira, cumprimentar a todos vocês aqui. E dizer, ontem nós tivemos aquela reunião, Bueno estava presente, o Éder também estava presente, e o deputado Júnior Mock, com o secretário de governo. E foi, então, nos falado que iriam mandar a emenda supressiva. A emenda já foi mandada aqui para o relator, que é o Júnior Mock. Então, será feita a inclusão, novamente, da dedicação exclusiva ao... ao parágrafo primeiro, ao parágrafo primeiro do artigo 45. Então, isso já está resolvido, Bueno. Então, essa, vocês podem ficar tranquilos. com relação a comissão, nós também já conversamos, o governo entende que tem que ser feito mesmo para que a gente abra um diálogo e que comece realmente essa tratativa. Outra questão também é a atualização de dados pela Secretaria de Saúde para que realmente seja corrigido esses valores que necessitam, que há necessidade para que o governo federal repasse para que seja cumprido então o piso nacional da enfermagem. Então, na Constituição da Comissão, nós estamos propondo pelo menos dois deputados estaduais dessa Casa, o deputado que representa a saúde, também gostaria de participar através da Comissão de Constituição. e um representante da SAD, um representante do sindicato e um representante da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Governo para que a gente possa realmente, no entendimento, a gente nos debruçar para dar realmente uma solução para o problema. Entendemos que se há hoje a manifestação e o compromisso do governo federal de fazer a complementação para que seja pago o piso nacional, não há porquê não fazer quando houver essa complementação. Então, assim, e eu acredito que o governo também entende assim, sabe, Bueno, e a todos os segmentos. Vamos, então, nos reunir essa semana para a gente já fazer, constituir a comissão. Nós teremos aí, senhor presidente, senhor presidente, nós temos, inclusive, também o período de recesso, mas a gente já poderia constituir essa comissão. Então, daí eu deixo, inclusive, com o nosso presidente para que chame os deputados e que a gente possa, então, constituir essa comissão com a apresentação de dois deputados desta casa. Registrada a proposta, a casa tem a comissão de saúde, vamos consultar a comissão de saúde e encaminhar o pleito. E ainda pela ordem, senhor presidente, eu só quero manifestar aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão a todos os enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem. Eu quero dizer, Bueno, e aí, senhor presidente, me permita apenas o sentido de quando eu passei pelo câncer, talvez eu nem lembre por quantos médicos eu passei, mas eu me lembro que quando eu ia para fazer as minhas quimioterapias, eu quando chegava no hospital, eu pedia, pelo amor de Deus, eu quero enfermeira só, porque ela me tratava com tanto carinho, com tanto amor e eu me sentia acolhida. Então, esse é um nome, e eu falo e me arrepia, que eu nunca esqueci. E eu tenho certeza que todos nós temos um grande respeito e um carinho por esse segmento da enfermagem no nosso estado e no nosso país. Está encerrada a manifestação, passamos às explicações pessoais. Pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, fala do deputado Amara, nós estivemos lá presente, a convite do presidente. E, como eu sou o relator da matéria, ontem nós já definimos a alteração do texto, e amanhã, na reunião da CCJ, eu já relato, devolvo o relatório, o parecer, para a votação da CCJ, já com a emenda garantindo que é a presença do adicional de função. está bom? Então, quanto a isso, amanhã, a reunião da CCJ é às oito horas, isso vai estar resolvido e já está calendarizado para votar em primeiro, parecer, me parece que está calendarizado para amanhã. Eu acho que o Camilo pode nos informar. Ok? E aí, agora, a questão da comissão é com o presidente, a designação para que a gente possa, pela casa, e daí convidar os outros membros, como ficou sugerido pelo próprio secretário Caravina. E aí, e aí, e aí,